Oi DJ, solta o som aí, ô feio do brega É o CH da Z, ó Brabo demais Desce pra favela, gelo, whisky, Red Bull Hoje eu quero ver elas rebolar o bumbum Liga o paredão, aquele que é bem pesada E no fluxo só vai brotar os parceiro que é chegada O borde trajadão de Hawkley e as novinhas se jogando Bandida famosinha já sabe o que tá gerando É brabo demais o jeito delas dança É fodá demais o jeito delas dança Ratatatatatatatatatatatatra Checa no chão quando o fuzil atirar CHECA no chão quando é só tocar CHECA no chão quando fúzio atirar Ela da sequência de sentada Eita menina safada Ela da sequência de sentada Eita rapa mal criada Eita rapa, mal criada Estúdio Pancadão Porra, boi, cê tu é pesadão, viu? Pô, maluco Desce pra favela, gelo, whisky, Red Bull Hoje eu quero ver elas rebolar o bumbum Liga o paredão, aquele que é bem pesado E no fluxo só vai brotar os parceiro que é chegado Os bom de trajadão de hockler e as novinhas se jogando Bandida famosinha já sabe que tá gerando É brabo demais o jeito delas dançar É foda demais o jeito delas dançar Rata, tá, 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 tá Checa no chão quando o fuzil atirar Rata, tá, 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 tá Checa no chão quando é só tocar Checa no chão quando o fuzil atira Ela dá sequência de sentada, ela dá sequência de sentada Eita menina safada, ela dá sequência de sentada, ela dá sequência de sentada Eita rapa mal criada, eita rapa mal criada Eita rapa mal criada, ela dá sequência de sentada